E aí, a maioria é M-Bru aí, velho. Olá, hein. Vou gravar um vídeo dessa corrida aí. Vou até postar 10 minutos, tô consciente agora. Vou fazer um videozinho, então tá. Oh, todo mundo Bauru, hein. É, não, não, calma aí. Todo mundo do M-Bru, mas nem todo mundo é de Bauru. É mais ou menos, tem mais ou menos Bauru, tem mais ou menos os outros, tem mais ou menos a porra toda, caralho. Vamos lá, então. Ô, Marcos, vamos fazer um videozão. Tu faz um vídeo, eu faço um vídeo. Daí a gente depois bota o link de um do outro no canal do outro, pra poder ver de outro ângulo, da visão direta. Tá querendo subir nas costas dos outros aí, ó. É, pô, é foda, cara. Ele sempre quer fazer isso, subindo as costas dos outros. É. Ô, cara, já vira o olho do meu boneco, ele é azul e volta na parte branca. Tá querendo... Tá querendo ser lá. A visão do canal do Márcio. Vai todo mundo correndo, ó, vai. Pode ir correndo, todo mundo. Vai, vai, todo mundo, corre lá. Ai, sua exclusão. Corre de todo mundo. Eu já não vi, cara. Como é que pode? O que pode? Puta, que pariu aqui, né? Meu Deus do céu, mano. Me matei de um jeito muito babado. Ai, caramba. Pô, eu vou roubar aqui, mano. Ai, ai. Pô, cara, eu só acredito que vocês fizeram eu correr de novo essa corrida, mano. Não basta uma vez correr isso aqui. O dinheiro tá vindo de tudo. Olha, e ainda é burro ainda, não aprende, cara. Acho que é o pior de tudo. Entrou essa porcaria uma vez, entrou duas, né, cara? Não, ele não aprende correr aí, ó. Fica morrendo ainda. Pera, como é que eu bato ali? Ó, o burro já tá aqui na frente, viu? Ah, mano, eu tô freando. Todo mundo morreu. Caramba, mano. Nossa. Eu demorei tempo. Eu peguei polícia aqui, eu peguei polícia aqui, cara. Como é que pegou polícia, mano? Eu não sei, cara. Tem uma estrelinha ali, o controle tá fiscando. Ah, mano, eu tô freando, filha da mãe. Como assim, mano? Tem que frear agora, mano. Ah, cara. Ah, cacete. Ah, mentira, velho. Ah, eu não acredito nisso. Eu vou chorar, mano. Eu já consegui. Ô, Marcio, eu consegui passar. Como caiu, o vagabundo passou. Eu consegui passar, Marcio. Cheguei do outro lado e caí, cara. Então, tipo... Ai! Taxa. Não, caralho. Quase peguei o checkpoint. Ó, vou tentar fazer a tática do Hugo aqui de juntar. Ô, me esquece, hein, mano. Ô, Hugo, eu não vi como fazer essa porra de pau, velho. Só que tu consegue. Tô pra tentear essa porra aí, mano. Só quem pode passar no pau sou eu. Fica... Fica à vontade, mano. Passar no pau, mano. Tô sentindo um arzinho dos caras se entregando aí. Quase que eu me esqueci dessa parte aqui do ônibus. Quase que eu caí de novo no ônibus. Eu não sei. Ah, velho. É não, cara. Aqui tem que passar voado lá. Ah, mano. Então você explica, mano. Eu não passei nem da primeira parte aqui ainda, cara. Pior que eu ia ficar aí num lugar aqui, mano. Que é fácil, cara. E eu não... Olha isso, mano. Como que pode, cara? Cara, eu tô fazendo umas coisas muito ridículas aqui, velho. Eu tenho uma raiva desses pneus, cara. Tô com a mão toda suada aqui. Ainda peguei polícia. Eu quero saber como é que eu peguei polícia. Tá, mano. Eu não acredito, cara. Pelo da mãe, mano. Aí, peguei, velho. É que tu pegou a polícia? É sério, cara. Eu tenho que tirar um print com a mãe. O cara pegou a polícia, uma coisa do fantasma. A gente não pode pesar. Tem que passar voado aí, mano. Aí tem que passar voado. Não, bugou. Tipo, foi bug, tu tá ligado? Não! Ai, meu Deus do céu, cara. Puta, eu vou ficar em último essa merda aqui, mano. Nada a ver, cara. Ficar sem terceiro, Márcio. Dá pra te pegar. Não, mano. Eu enrosquei num lugar aqui, cara. Que eu não tô acreditando, mano. Aonde que tu tá, Márcio? É dos pneus aqui, mano. Eu tenho que passar voado aí, cara. Aí tem que passar voados. Tem que passar voadão, hein. É, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Passar no pau, já tem um aí que pode. Só ele. Só eu que posso passar no pau. Tá louco, hein. Os caras dessa hora do dia aí. É que sim. Passei uma barca lá nos perrados. Essa hora do dia. Essa hora do dia. Ué? No Japão é dia agora? É, no Japão. A gente conheceu um cara que mora no Japão lá e o cara ia mandar tomar no cu agora. E aí o Márcio tá junto comigo agora aí. Tá com pressa, Sam? Ah, velho. Para. Conseguiu passar, Márcio? Consegui. Ah, que merda. Não consegui, velho. Dá uma empinadinha nela na hora que você arrampar, mano. Tá pegando o checkpoint é o que importa essa merda aqui. Ah, que é o da party, caralho. Vou voltar. Ops. E aí. E aí. E aí o Beto tamagosha ou Igor? é essa rápida e uma gosta um e o meu joelho oi tá morto A moto não freia, mano. Peguei pelo menos o checkpoint. Ah, peguei. Tem hora que vai muito devagar, tem hora que vai muito rápido. Terminei, cacete, porra. Nossa, mano. Nossa, que burro. O cara ganhou já. Ah, voltei ali na cozinha, comei uma broa de milho. O cara tá fodão, velho. Ganhou as duas, cara. Empolga. Diz pro pessoal que tu comprou um adaptador. Ah, é, se logo vão ficar procurando. Vão ficar procurando. Não, tem um dia que tem um adaptador, velho. Ah, não, mano. Nossa, que idiota, mano. Tá meio errado a vá. Tá zoando. O Marcio... O Marcio tá... Começou aqui agora, caralho. Tá chovendo aí, Arthur. Tá chovendo foda aqui. Tá chovendo foda aí, meu Deus do céu. Tu me passou, tomar no cu. Pra te ver como tá boa a coisa aqui, velho. Vai lá na rua lá, tu já sai e fudendo. Ô, Marcio, tu tá gravando aí, mano? Aí, eu voltei, gurizada. Tô gravando, mano. Aí, vou mandar um salve pro Gui, cara. O Gui é um superfírito do Marcio. É quente. Ô, Guilherme. Um salve aí. Um abração pra você, mano. Vamos pro Play 4 logo, mano. Não precisa jogar com nós aí. E agora é isso que eu voltei. Aí, só, manda um abraço pro Gui aí, só. Manda logo, manda um salve aí. Participar, né, cara. Participar, comprar um Play 4 e abraço pra ti. E isso que é, Guilherme, então... Cala a boca e manda um salve pro Mano, ator. Eu não sei quem é, Guilherme. Eu não vou mandar um salve pra qualquer viada. Tem que mandar um salve. Tem que mandar um salve. Tem que ser os salve. Olha onde que eu voltei. Tem que ser só os viados confirmados, não é pra qualquer viado. Ah, não, eu vou desistir, cara. Pra todo mundo tem que se inscrever no canal do Marcio, no meu, lá. Assistir no Twitch, seguir todo mundo, comprar um Play 4, comprar um Play 4 e vir jogar com o nosso. Betão. Ah, ó, os caras já querem se promover seus canais, aqueles canais zoados do YouTube lá, que é os canais com menos views do YouTube. Ah, tá. E o teu que se fala aqui, tá uma desinformação errada. Diz que tu tá relacionado. Tem canal no YouTube, eu faço a lista no Facebook. Nem faço mais. Nem faço mais, né? Oh, flaguei. Tem um canalzinho pessoal só, pequenininho, aí, com um milhão de views por dia só. Caralho. Pariu, pô. Às vezes o cara tem que dar graça de ser surdo, né, cara? Tira o carro, Marcio. Eu já apertar o triângulo aqui, que a moto não para nunca mais aqui, mano, de descer. Por que tu entendeu esse PS4? Nossa, velho. Lá vem, Marcio, velho. É legal a corrida que, em vez de se acelerar, você tem que andar freando. É, só que eu mandei algo. É uma corrida, né? É. Manda um salve pro Gui aí, mano. Salve, Gui, viado. Pro Gui, Zezinho, Luizinho? Isso. Ô, Gui. E os três são viadinhos. Ô, como é que o nome desse Gui aí? Gui, Guilherme? É, Guilherme Tavares. Eu preciso terminar logo essa corrida, que senão não vai caber no vídeo, mano, essa corrida. Gui tá louco. Eu me lembro mesmo que a gente tinha uma corrida, porque vocês tinham dois, né? Eu tô chegando, eu tô chegando. Vou assistir o Marcio aqui agora. Pega. Ah, ele não pegou. Nem acelera, né? Só vou deixando a moto descer, cara. Não, porra. Não, velho. Não, velho. Ah, ainda bem que tá foi perto do checkpoint. Por isso, eu sempre sou. Tem que estar zoando contigo aí, velho. Tem que estar zoando contigo aí, velho. Vai, mano. Consegue passar nele na primeira parte aí. O Bó trancou na água ali, Marcio. Tá louco, velho. Vamos ver o que é que eu vou assistir agora. Ó, o Arthur terminando também. O Arthur caiu da moto no final, cara. Você atirou da moto, terminou, Arthur? Terminei. É que eu caí na água, né? Que cagada, velho. O Lúgo ganhou se atirando da moto, cara. Que loucura. Nossa, que corrida, cara. Corrida de merda, né? Todo mundo dá dislike nessa posta. Corrida de merda. A parte de merda. Tomar as vetaminas, talvez fica melhor pra correr. Que da hora, o cara caindo. Se gosta do mata-mata, hein, mano? Se gosta, né? É merda. É isso aí. Já acabou. É isso aí. Quem curtiu, dá um joinha. Se inscreve no canal. Falou. Acabou o vídeo. Eu falei, vocês...